Ele é o Deus que perdoa pecados, Ele é o Deus que sara enfermidades, Ele é o Deus que traz alegria, Ele é o Deus que traz a liberdade, Ele é o Deus que traz a verdadeira comunhão, a verdadeira alegria na casa, na família. E nós te pedimos Espírito Santo, toma o primeiro lugar na nossa vida, na nossa casa, que o Espírito Santo de Deus venha inundar o nosso lar, que o Espírito Santo de Deus venha inundar a nossa casa, a nossa família, que os teus sonhos sejam realizados em Deus, que os teus projetos sejam concretizados em Deus, aleluia. Sua forte e a linda cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Você entregou em meu lugar e me deu uma nova chance, eu vou recomeçar. Sua forte e a linda cruz, sua forte e a linda cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance, eu vou recomeçar. O meu lugar e me deu uma nova chance, eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz, tudo o que passou, tudo o que ficou pra trás. Olho pra você, como pra você, como pra você, o seu amor me chama. Vou deixar na cruz, vou deixar na cruz, vou deixar na cruz, tudo o que ficou pra trás. Olho pra você, como pra você, como pra você, o seu amor me chama. Eu confio que esse amor tem poder pra curar a dor. Eu confio que esse amor tem poder pra curar a dor. O meu lugar e me deu uma nova chance, eu vou deixar na cruz. Vou deixar na cruz, tudo o que passou, tudo o que ficou pra trás. É uma nova história Olho pra você Corro pra você O seu amor me chama Vou deixar na cruz Vou deixar na cruz Tudo o que passou Tudo o que ficou pra trás Olho pra você Corro pra você O seu amor me chama O amor me chama